E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o Nintendo Switch rodando na TV da LG a UN7310PSC. Acompanhe! Então galera, eu estou aqui com o Nintendo Switch conectado na TV da LG a modelo UN7310PSC de 55 polegadas E vou estar mostrando para vocês como é o desempenho do Nintendo Switch nessa TV Então eu só vou iniciar aqui Então galera, aqui eu vou só mostrar para vocês qual a equalização que está a TV Eu não configuro nada, ela normalmente muda para mim, então ela coloca no padrão jogos, tanto em modo de som como modo de imagem Então fica os dois padrões Então algo que eu não altero, eu ligo a TV e ela já me coloca nesse padrão E algo bacana também são as HDMIs Ela reconhece a TV, o Nintendo Switch, na HDMI 2 no meu caso e o Playstation 5 na HDMI 1 Então é bem bacana Então aqui rapidamente só vou mostrar o desempenho de alguns jogos Então vou começar aqui pelo Street Fighter Street Fighter é um jogo retrô, mas é um jogo que eu gosto bastante E fica bem bacana jogar um Street Fighter nessa televisão de 55 polegadas A gente que é mais old school né, que jogava em fliperama e agora jogar numa TV desse tamanho é muito bacana O controle do Nintendo Switch eu acho um pouco ruim de jogar jogo de luta, eu não acho legal para dar os golpes Eu acho que é bem ruim Aqui vou ligar o Sonic Mania Então vamos ver como que se comporta Também é bem bacana jogar um Sonic Para quem também vem de TV de tubo na infância e jogar numa TV com a imagem bem grande Assim né, 55 polegadas Nunca imaginava que jogaria Sonic numa TV desse tipo Mas fica bem legal também Agora jogos que eu acabei adquirindo Por enquanto eu não tenho quase nenhum Por aquela questão do Nintendo Switch Os jogos que são os top de linha da Nintendo São bem caros No caso eu só tenho o Mario Bros, o Deluxe Eu acho que é legal nessa TV porque você pode estar jogando esse jogo com quatro pessoas E fica bem definido assim a posição dos personagens né Porque senão fica muito poluído Ou muitos personagens juntos Quando você joga com quatro jogadores Aí não fica muito legal Mas assim fica bem legal nessa TV de 55 Então aqui dá para a gente ter uma ideia de como fica a imagem numa TV de 55 polegadas Com jogos atuais Então fica bem definido aqui a imagem E fica bem bonito também Além de tudo a resolução fica bem bonita Qualidade das cores Por último eu vou colocar aqui o Capitão Toad É uma versão demo Mas também é um jogo do top de linha da Nintendo né Ah então também a resolução fica bacana São jogos que não exigem tanto né Mas para mim ficou muito bom E você com essa imagem de 55 polegadas você consegue enxergar todos os detalhes É bem bacana O que eu percebo aqui na tela de menu eu percebo que os ícones ficam um pouco estourados E um pouco embaçados Pela imagem do celular não vai ser possível perceber isso Mas visualmente aqui pessoalmente a gente consegue ver esses detalhes O ícone aqui por exemplo Nintendo Online está bem embaçado Não fica muito legal não Esses daqui nem tanto porque são basicamente um vetor bem simples de uma cor Mas esses que tem o detalhe aqui da Nintendo Fica um pouquinho embaçado Os dos jogos até que não tanto Então até é uma resolução boa Mas não muito bom Aqui por exemplo onde está escrito Fortnite em azul Você percebe que está bem mal definido Embaçado assim Não está muito legal não Mas enfim galera Aqui foi só uma demonstração de como se comporta o Nintendo Switch Qual a configuração que eu utilizo na TV da LG O N7310PSC Vale muito a pena esse modelo de televisão Porque é por causa do seu custo-benefício Está um valor muito bacana A LG acabou de lançar os modelos de 2021 Uma pena que eles não reconhecem o canal Tem vídeos aí da TV que fizeram bastante sucesso Mas infelizmente Dificilmente deem trazer o review dessas TVs modelo 2021 Sem a ajuda da LG Mas aqui para quem procura uma TV para jogos Eu acho que vale a pena o custo-benefício Ainda mais que o Nintendo Switch não exige tanta definição A resolução dele é 720 Não é um 4K Mas eu acho que nessa TV fica bem bacana E a diversão é garantida Principalmente isso Então galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima